Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade, a essa gente, como eu sou da boa cidade independente, como eu sou da boa cidade independente. Eu posso dar, é fulego safoneiro, solta o bicho, alô comunidade, canta, canta, canta a boa cidade. Cante, canta Diego. Senhor, que fez da arte mudar é, em suas mãos padre Miguel, concebeu a criação, pregou sua missão, fez do centão, barro tauá, jardim no acreste, floresceu, regado afirmamentos, meu Deus. Ali dá pra viver, da lama renascer, farinhas e José, no céu que moram pés, raiz, fia no prato desse meu país. Segue o carro de pôr, o peão do barreiro, ó rainha bonita, sou teu rei que eu nascero, é a vida um xadrez, batizada no jarro. Quem foi que fez, foi Deus do barro? Segue o carro de pôr, o peão do barreiro, ó rainha bonita, sou teu rei que eu nascero, é a vida um xadrez, batizada no jarro. Quem foi que fez, foi Deus do barro? Olha bem no minha terra, o achando esteu João, traz Antônio e minha barra, pra desistir do mal. Aluminha, aluminha! Aluminha o teu povo em procissão, aluminha o teu povo em procissão. Chega! A folia chega, cava no marinho, linda as flores no caminho, o nordeste colorido. E de repente, essa gente independente, faz da crenação paciente, bota um pouco diversinho. Amassa, amassa, deixa de ir o massa a pé, lá no alto do meu morro, um pedacinho de pé. Pedacinho de pé, amassa, força de mandar caru, lá no alto do meu morro, a fim esfriar. Pedacinho de pé, amassa, força de mandar carinho, retirante da saudade, mais um filho, esse sou o pioneiro. O arco está escurrindo a mocidade, pedacinho de pé, amassa, força de mandar carinho, retirante da saudade, mais um filho, esse sou o pioneiro. Pedacinho de pé, amassa, força de mandar carinho, o arco está escurrindo a mocidade. O meu Senhor, que fez a arte mundaréu, em Suas mãos, Padre Miguel, concebeu a criação, levou Sua missão, fez o sertão. Barro da Uauá, chate no Acreste, floreceu, regada ao firmamento de meio, amassa, ali dá pra viver, dá pra renascer. Maria, fiz o sexo, o céu e o amor, o pés, o ariz, e é o retrato desse meu país. Segue o carro de burro, o pirão do barreiro, uma rainha bonita, solteu, regada ao céu, é a vida um xadrez, batizada no chaco. Quem foi que foi? Quem foi que fez? Quem fez? Foi Deus o barro. Segue o carro de burro, o pirão do barreiro, uma rainha bonita, solteu, regada ao céu, é a vida um xadrez, batizada no chaco. Segue o carro de burro, o pirão do barroiro, uma rainha bonita, solteu, regada ao céu, é a vida um xadrez, batizada no chaco, é a vida um xadrez, batizada no chaco, é a vida um xadrez, batizada no chaco. Segue o carro de burro, o pirão do barroiro, uma rainha bonita, solteu, regada ao céu, é a vida um xadrez, batizada no chaco, é a vida um xadrez, batizada no chaco, é a vida um xadrez, batizada no chaco, é a vida um xadrez, batizada no chaco. Segue o carro de burro, o pirão do barroiro, uma rainha bonita, solteu, regada ao céu, é a vida um xadrez, batizada no chaco, é a vida um xadrez, batizada no chaco, é a vida um xadrez, batizada no chaco, é a vida um xadrez, batizada no chaco. Isso aqui é a vontade, tem que despeitar. Fogo Biz o padre Miguel!